e aí e aí e aí e aí e aí e aí Moedinha? Barra? Ai, a música não sou bisúfis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou bisúfis. Não, então, mas ele colocou duas bolas num uracão. É isso, cara. Entendido, cara. Esses caras, mal papo homofóbico. Não, homossexual. Agora é vlog, agora é vlog, agora o cara vira um vlog. Acabou, galera, não tem mais anime no canal. Parece que você me der 38 reais no pico. Fala, louco. O Lame prometeu... Tô segurando, relógio, também tô segurando. O Lame prometeu que ia me dar 38 reais. Aí, ele me fez gastar 38 reais ontem no Fortnite. Não quer me pagar. Não é, Mirito? Ele tá de prova. Não, ele tá de prova, sim. Fala o que ele fez comigo ontem. Ontem? E roubou sempre. Roubou 1.500 V-Bucks do cara. Não, não, não. Não, não. Ele falou... Eu tô farmando no passo, eu já tô com quase 1.000 já, pra te devolver a skin. Mas tem que dar 1.500? Sim, 1.500. Agora eu quero saber se dá pra transferir V-Bucks. Não, eu quero skin, então. Quando você já tiver com skin sequeira na loja, aí eu te dou... Que fofo, cara, skin. Vá, galera, na minha terra, isso aqui... Será que eu consigo arrumar um trampinho aí? Para de sotaque merda, Lê. O cara acaba comigo, mano. Galera, os caras... Os caras falaram pra mim vir, mas de meia calça, mano. Eu não sabia, mano, que... Só eu ia vir de meia calça. Olha o cara, olha lá. Olha isso aqui. O cara tá falando que eu tô com... Um key superior aqui, mano. É a aura negra. O que é isso? Agora não pode ter as pedras peludas, não. Vá, primeira vez pegando isso aqui. Que... Que isso aqui? Os caras aqui andam. Tá? 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 Transição. Vá, as moedinhas ali, ó. As moedinhas. Vá. Ai, a música é de subsurface. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o subsurface. Pausa para o almoço. Quatro horas. Sou mocinho. Sou mocinho. Sou mocinho. Sou mocinho aqui, ó. Galera, e o Lê vai pagar o meu. Trinta ponto, mano. Lendo demais. O cara ainda tá nessa. Ele tá sonhando muito. Galerinha gamer, vim avisar vocês que o trecho a seguir ficou sem áudio. Depois eu olhei freg e não sabia que a música que estava tocando no salão daria copyright. Até mais. Se inscreva no canal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.